As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crete, gente que coopera, cresce. Na terça-feira, 11 de agosto, o novo secretário de Turismo, Guilherme Petri de Souza, assumiu a pasta que há muito tempo é criticada pelos tapenses. Nesta quinta-feira, 20 de agosto, o secretário concedeu entrevista exclusiva à Lagoa TV para falar dos novos projetos frente à secretaria. Guilherme Petri é formado em comércio exterior e empresário no ramo de promoção de eventos e shows. Toda a experiência que eu obtive e que ainda com certeza irei somar junto nesse tempo de trabalho paralelo vai ser sim aplicada aqui na Secretaria de Turismo e a população e principalmente os turistas podem ter a certeza absoluta de que o trabalho será feito com base em um trabalho sério e em uma pessoa qualificada para assumir esse posto. Eu acredito e sou fã número um da parceria. Eu acho que quando há turismo, quando há movimento, o principal beneficiado é o comércio e por conseguinte há a população. Ela também acaba sendo a maior prejudicada quando não acontece essa parceria, quando não vem o turista, quando não vem o dinheiro limpo de fora. Podem ter a certeza que há verão e eventos, seja ele com ou sem recurso, e movimento e turismo seja ele com ou sem recurso, porque vontade de trabalhar não nos falta e planejamento para isso também não. O novo secretário falou ainda sobre projetos para o calendário de verão. O verão é o meu sonho de consumo, principalmente em tapas. Eu trabalho já há bastante tempo com a minha empresa de uma forma particular e agora vou estar tendo a oportunidade de desenvolver o serviço público em cima disso aí. E eu acredito que o verão de tapas sempre foi e ele ainda é muito forte. O problema é que as pessoas que vêm nos visitar, inclusive eu coloquei uma notícia no jornal sobre isso, ele ainda é muito forte, mas as pessoas vêm nos visitar e elas não têm motivo para sair de casa. Então o que está acontecendo? A gente tem o turista, ele vem, mesmo com uma série de problemas que existem, mas ele vem, visita a nossa praia, mas ele acaba ficando em casa porque ele não tem um motivo para sair, ele não tem um show na praça, ele não tem um brique, ele não tem a vontade de fazer o seu chimarrão e vir e visitar o comércio. E a gente quer tirar eles de casa, a gente quer fazer esse convite para cada turista que entrar aqui, quando ele chegar, ele ser informado e receber qual é a nossa programação e também sair da sua casa, da sua residência e vir nos visitar, porque vai girar comércio e girando comércio gira o submercado, girando o restaurante, girando o restaurante gira o evento noturno, girando o evento noturno as coisas começam a acontecer. Então é uma engrenagem que a gente precisa alinhar ela para que ela comece a funcionar e ela funcionando traz recursos para o cofre público e o cofre público vai conseguir investir tanto no turismo quanto nas outras áreas. Nós temos a intenção de, em cinco finais de semana dos 12, haver um show na praça. Se não sair do cofre público, vai sair da parceria privada, mas vai acontecer. Isso eu garanto, essa é a certeza que eu posso dar. Cinco shows já estão garantidos. No intervalo, como isso se trataria de um final de semana sim, um final de semana não, no intervalo desses shows, a gente pode fazer alguma coisa mais barata. Por exemplo, colocar um som mecânico na praça. Existem inúmeras empresas de sonorização aqui no município que podem prestar esse serviço de qualidade para nós. A gente vai estar entrando em contato com eles, vai estar oferecendo essa parceria, inclusive para eles mostrarem o serviço deles. Então eu garanto que durante o final de semana, todos os finais de semana, o nosso verão vai ser agitado aqui no centro. Guilherme ainda foi questionado sobre a possibilidade de seguir a vida política. É complicado, Guilherme, falar sobre isso agora. Primeiro eu tenho que ver se eu vou ter aprovação. Como eu te falei anteriormente, não me falta vontade de trabalhar. Não me falta interesse em mostrar o meu serviço. E boa vontade. Então eu vou trabalhar bastante, sério, dentro dos princípios que sempre fui educado e criado, também pelo fato de meu pai ser político na cidade e eu ter ele como exemplo. Eu vou trabalhar muito sério com relação a isso aí. Então eu te digo assim, eu nunca vou te dizer que dessa água eu não beberei. Mas eu acho que ainda não é a minha hora, eu acho que eu tenho que me preparar muito mais para isso. Porque assim como hoje eu me considero preparado para estar assumindo a Secretaria de Turismo porque eu tenho experiência para isso, eu acredito que para mim assumir algum cargo público acima disso, eu tenho que ter experiência também. E a minha autoavaliação é de que eu ainda não tenho essa experiência. Quando eu achar que eu tenho essa experiência e se por acaso os meus parceiros acharem que eu também tenho, sem sombra de dúvida eu colocaria minha nova disposição para ser considerado como um fator positivo ou não. Por enquanto não parte de mim essa vontade, principalmente porque eu não me considero pronto para isso ainda. A Lagoa TV oportunizou ainda que o secretário envie uma mensagem aos comerciantes e à população. Tanto comerciantes como clientes, como pessoas que residem aqui na nossa cidade, que a Secretaria de Turismo está de portas abertas para vocês. É uma secretaria que não tem o recurso para poder chegar até vocês, trazer aquilo que vocês querem, mas desde a semana passada, quando nós assumimos aqui, nós temos a responsabilidade de fazer o melhor trabalho possível dentro daquilo que se tem e ele vai ser feito. Mas a gente precisa de todos vocês aqui conosco para que esse trabalho seja realizado com uma plenitude de satisfação e que as ideias de vocês, e que se colocam tanto em redes sociais quanto em espaços abertos ao público, cheguem até nós, porque a gente vai fazer de tudo para realizar. E se por acaso não puder ser realizado, a gente vai ter a satisfação de dizer o motivo por que não pode, mas se pode vai ser feito, isso eu garanto. Então eu convido vocês, venham para o turismo, nos visitem, venham aqui, a gente faz um chimarrão, faz um cafezinho, conversa, faz uma mesa redonda, e a gente vai chegar no objetivo que a gente quer, que é bastante trabalho, foco no verão, chamar o turista e o comércio ser movimentado. Quero deixar também um abraço para vocês, dizer, tanto na pessoa de Secretaria de Turismo, como no meu nome, Guilherme Petri, que vocês serão muito bem-vindos e que a gente vai trabalhar junto.